Os alunos de administração buscam inovar na apresentação dos estudos aprendidos em sala de aula. Para isso, realizaram no fim de semana o evento Dinâmica das Organizações Contemporâneas. Alunos da disciplina Dinâmica das Organizações Contemporâneas do curso de administração da PUC Goiás organizaram um ciclo de palestras sobre inovação. Uma boa oportunidade para os alunos trocarem experiência com os convidados. Não existe um que sabe mais, um que sabe menos. É realmente um ciclo onde todo mundo pode compartilhar informações e sabedoria. Apesar da pouca idade, o Carlos Eduardo já é dono de uma empresa e veio compartilhar a sua história de sucesso com os alunos. O sonho de muita gente é montar o próprio negócio e eu compartilhava desse sonho também. Trabalhei em várias empresas e achava que eu tinha esse potencial de desenvolver a minha empresa e trabalhar em prol do meu próprio trabalho. Para este aluno de administração, as histórias de sucesso apresentadas aqui motivaram ele ainda mais a continuar na carreira. Nos traz confiança para agrega valor e nos inspira a conseguir tentar calgar o nosso potencial no mercado. E aí E assim ficou pronto.